Então, só para quem não lembrava, quem não participou da aula passada, eu falei para vocês o seguinte, que ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos ali o início da Guerra Fria, ou do que nós chamamos de Ordem Bipolar. Por que que recebeu esse nome aí? Porque nós tivemos duas potências disputando a hegemonia mundial. Hegemonia é estar acima, estar comandando o mundo todo. Então, só podia ter uma potência hegemônica e as duas começaram a disputar. E, por acaso, são duas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, ou duas forças que saem vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Eu contei para vocês também que ao final da Segunda Guerra, nós temos, na verdade não duas, mas quatro. Nós temos Estados Unidos, Inglaterra e França, capitalistas, que são países ali que têm um sistema político-econômico diferente. Certo? Nós contamos, eu contei isso aí para vocês. Desses três, dois estão enfraquecidos pela Segunda Guerra Mundial, porque a guerra foi na Europa. Então, a Inglaterra e a França têm que passar por um processo de reconstrução. Quem presta dinheiro para eles é os Estados Unidos, que a guerra não tinha acontecido no espaço territorial deles. Não é isso? Então, os Estados Unidos saem como a grande potência econômica capitalista ao final da Segunda Guerra. Por isso que aparece ali, eu coloquei, Estados Unidos, capitalista. É o principal líder do grupo capitalista. Tá bom? E do outro lado, nós temos uma potência que é oposta ao sistema político-econômico capitalista. É o sistema político-econômico socialista. Certo? Que aí, na aula passada, também eu expliquei para vocês qual é a diferença desses dois sistemas. Mas, se alguém ficar com dúvida, no finalzinho dessa aula, me pergunta que eu explico de novo. Tá bom? Porque, às vezes, passou muito tempo, deu tempo de anotar. Mas, aí eu explico de novo para vocês qual é a diferença entre esses dois modelos. Beleza? Então, de um lado, Estados Unidos, que aparece ali como EOA, né? E, do outro lado, nós temos a URSS. Que, se você não sabe o que significa, puxa uma setinha aí e escreve. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eram essas duas potências que disputavam ali a hegemonia mundial. Eu contei para vocês também que eles disputavam e competiam entre eles em alguns setores, né? Para ver qual seria ali o melhor, tá? Então, eles tiveram um conflito que nós definimos como corrida armamentista, como corrida aérea espacial, né? Eles tinham também uma disputa no cinema, tá? Disputas nas Olimpíadas. Então, para ver quem chegaria ou quem venceria sempre ali primeiro. E, além disso, cada uma dessas duas organizações tinha a sua zona de influência. Então, os Estados Unidos, ele influenciava nos países capitalistas. Desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá certo? Então, da América Latina, da Europa, de alguns países ali do continente africano, tá? Já a União Soviética, ela influenciava nos países socialistas, que existiam ali no leste europeu, que fica definido depois daquela conferência que eu contei para vocês, a conferência de alta, né? E também com alguns países no continente africano e aqui na América Latina. Porque aqui na América Latina, nós tínhamos um país que se aliou também à União Soviética. E eu vou comentar com ele qual foi esse país daqui a pouquinho com vocês. Isso. Cuba, né? Cuba, não a Cuba. É, professor, é porque quando eu estava fazendo o capítulo aqui, eu li tudo. Então, eu li tudo. Sim. Então, Cuba é o país que faz parte aqui da América Latina, dessa zona de influência da União Soviética. Então, eles disputavam. Eles tinham zonas de influências no mundo todo. E aquele que seguisse o sistema, por exemplo, capitalista, ficava sobre a zona de influência americana. O que seguisse a zona de influência socialista, ficava sobre a influência da União Soviética. Beleza? Eu comentei essas duas conferências com vocês também, para a gente relembrar. Então, em fevereiro de 1945, ocorre a conferência de alta, que os países do leste europeu foram ocupados pela União Soviética. E a de Potsdam dividiu a Alemanha entre as quatro potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. As quatro, eu acabei de comentar para vocês, mas para relembrar, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Essas são as quatro potências que dividiram a Alemanha. Ao final dessa divisão, o primeiro-ministro lá da Inglaterra, o Winston Churchill, ele vai dizer que sobre o mundo surge agora uma cotidinha de ferro. Essa cotidinha de ferro é um simbólico, uma simbologia para retratar os países do leste europeu que ficavam sob o domínio dos soviéticos separados do mundo capitalista. Aqui a foto das duas conferências, os principais líderes delas. Conflitos da ordem bipolar, eu comentei com vocês também. Teve o conflito da divisão da Alemanha. Os capitalistas criaram a República Federal da Alemanha, a RFA, em 49, em maio. O Stalin não gosta disso, faz um bloqueio, fecha a parte da Alemanha oriental, impede a entrada dos capitalistas. Só que tem um detalhe, a capital também foi dividida, a capital estava do lado socialista. Então, para os Estados Unidos, ou melhor, para os capitalistas abastecerem a metade da capital que era deles, a Berlim Ocidental, tinha que fazer esse abastecimento por avião, porque o Stalin bloqueou por terra. E em outubro do mesmo ano, o Stalin também criou lá a sua República. República Democrática Alemã, RDA, que estava sob o controle ali da parte socialista. E aí é o período do início, que nós damos como início a Guerra Fria, que eu expliquei. Recebe esse nome porque não teve um conflito direto entre as duas potências, um conflito de trincheiras entre as duas potências. O conflito foi na ordem da discussão, da treta entre eles. Reconstrução da Europa, eu falei também para vocês. Plano Truman, aí veio o Plano Marshall, por parte dos capitalistas. E por parte dos socialistas, o Cominforme, que é o Comitê de Formação dos Partidos Comunistas. Criação da OTAN, que é uma organização militar de cooperação entre os países capitalistas contra uma invasão soviética. E os soviéticos também criaram uma organização militar, que eles deram o nome de Pacto de Varsóvia, criado em 65. E ela deixou de existir em 1991. A OTAN ainda existe, mas o Pacto de Varsóvia deixou de existir com o fim da União Soviética. Aqui a divisão das duas organizações. Então, o que era a OTAN e o que era o Pacto de Varsóvia, presente ali. Essa imagem, acho que retrata melhor ela, o que significa a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Bom, chegamos aqui onde eu queria, porque nós paramos bem aí. Então, a Guerra Fria também chega na América. Guerra Fria pega, então, lá do final da Segunda Guerra Mundial até 1991. Tá certo? Por que 1991, Brits? Porque 91 é quando acaba a União Soviética. Se a gente for levar bem ao pé da letra mesmo, a Guerra Fria vai ter ali já seu final escancarado em 89, quando cai o Muro de Berlim. Em 61, a União Soviética mandou construir um muro na capital para separar a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, então as pessoas não podiam passar. Então, o Muro de Berlim, ele simbolizava o que era a Guerra Fria naquele período. Então, quando esse muro cai, já mostra o enfraquecimento da União Soviética. Em 1990, o então chefe de Estado da União Soviética encontra o chefe de Estado dos Estados Unidos, o presidente norte-americano, que era o George Bush pai, lá numa região do Pacífico. Eles se encontraram no meio do oceano, eles apertaram as mãos e colocaram o fim à Guerra Fria em 1990. E 91 simboliza ali o fim da União Soviética. Então, por isso que nós colocamos que, ao final mesmo da União Soviética, acaba aquele medo do avanço socialista no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, porque nós chegamos a ter esse fantasma do socialismo, do comunismo aqui presente, e nós vamos falar na sequência. Então, vai pegar do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, período da Guerra Fria, que é essa guerra de tensão, de disputas, de uma possível Terceira Guerra Mundial, mas que nunca ocorreu. Tivemos conflitos indiretos, como eu mostrei para vocês, mas nunca uma guerra de fato, eles se confrontando. Indiretos, porque eles apoiavam ali organizações que disputavam o mesmo território. Como foi na China, como foi em Cuba, que a gente vai falar agora, como foi no Vietnã, como foi na Coreia, como foi em Moçambique, como foi em Angola, que nós vamos falar na sequência também. Sim. Bom? Então, seguindo aí a ordem, durante a Guerra Fria na América, você tinha ali a zona de influência dos Estados Unidos. A América Latina fazia parte da zona de influência dos Estados Unidos, até porque ele é a maior potência do continente americano. Então, todos os países que aqui estavam, estavam alinhados aos Estados Unidos. Correto? Até que, em 1959, então ali a gente pode pôr quase 15 anos, do início da Guerra Fria, surge lá um grupo de aproximadamente 50 pessoas numa embarcação que vai parar ali na ilha cubana e vão começar uma guerra civil para tirar do poder um ditador que era apoiado pelos Estados Unidos. Isso ficou marcado como a Revolução Cubana. Quem é que vinha nessa embarcação? Fidel Castro, Raul Castro, seu irmão, e o Ernesto Guevara, o Tia Guevara, que fizeram ali a revolução dentro do território cubano, tomando o poder que estava na mão de Fugêncio Batista, que era o ditador apoiado ali pelos Estados Unidos. Durante muito tempo, Cuba foi uma extensão territorial norte-americana. Então, Cuba tinha cassinos, tinha prostíbulos, todos eles financiados pelos Estados Unidos e os americanos iam para lá no final de semana, deixavam a família nos Estados Unidos, iam curtir o final de semana em Cuba e depois retornavam. Isso até 59. Porque depois de 59 a Revolução pôs fim a isso. E a Revolução do Fidel não só expulsou Fugêncio Batista, mas alinhou Cuba com a União Soviética. E isso é claro que vai desagradar o presidente americano da época, que era o Kennedy, e ele começa a impor algumas sanções econômicas a Cuba. Aí Cuba vai fazer o quê? Vai permitir que a União Soviética instale mísseis, monte uma base de lançamento de míssil dentro do seu território. Certo? E isso é claro, vai desagradar totalmente ali os Estados Unidos, porque se vocês já observaram no mapinha, Cuba está muito próxima aos Estados Unidos, a Miami, muito próxima à Miami. Então ficaria ali muito próximo o lançamento de foguete, não demoraria nem 15 minutos para atingir a capital norte-americana. Aí você fala assim, mas isso é um absurdo. Pode até ser, é um absurdo, mas quando a gente analisa do contexto do Fidel Castro também, ele sofreu mais de 70 tentativas de assassinato por parte da CIA, não morreu. Ele também teve uma parte do território invadida, uma contra-revolução financiada pelos Estados Unidos, armando ali cubanos que tinham se exilado quando a revolução estourou, que ficou conhecida como o conflito da Baía dos Porcos, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E ele conseguiu conter isso. Então ele também estava assim, revoltado com os Estados Unidos, então ele permite a instalação desses mísseis em Cuba. De contrapartida, os Estados Unidos também tinham uma base de lançamento de mísseis apontada para a União Soviética, lá na Turquia. E isso vai fazer parte da solução desse conflito. Então esse foi o momento que quase nós tivemos uma terceira guerra mundial. Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos não aceitavam uma base militar soviética em Cuba, muito próximo do seu território. Bom, os Estados Unidos também tinham uma política de financiamento de ditaduras aqui na América Latina. A hora que a gente for falar do Brasil, vocês vão ver que o governo militar que aqui esteve, esse governo ditatorial, autoritário, assassino que comodou o Brasil de 64 até 85, ele foi financiado também pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos também financiavam ali essas organizações, esses grupos contra-revolucionários que foram estourando aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Paraguai, México. Então todos eles foram aparecendo e financiados ali com dinheiro norte-americano. Então aqui, a ordem bipolar, o mundo capitalista desenvolvido, quais eram? Então nós temos aqui o guia amarelo. O mundo socialista também, os países que faziam parte do mundo socialista. Áreas que tinham ali uma aliança com o socialismo, mas também eram independentes. Periferias do capitalismo internacional. Nós vamos ver que vai ter um grupo de países que não vai querer fazer parte de nenhum dos dois lados. Nem do lado dos capitalistas e nem do lado dos socialistas. Lá no finalzinho eu vou falar de quem são eles. Encabeçado principalmente por esse aqui, pela Índia, que era a potência desse grupo e alguns países africanos que não fizeram parte de nenhuma das duas potências ali, da zona de influência das duas potências. Aí você pergunta, mas e o Brasil? O Brasil ficou do lado de quem? Olha a América Latina toda aqui, influenciada pelos Estados Unidos, com exceção de Cuba. Cuba era uma zona de influência da União Soviética. Então, a partir do momento que permite a instalação desses mísseis, cria-se um novo evento durante a Guerra Fria, que nós definimos como crise dos mísseis, que é o momento em que o mundo esteve mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos chegou a ameaçar a União Soviética de um bombardeio nuclear, caso essa base fosse instalada. A União Soviética acaba recuando, mas ela pede, como trégua, que os Estados Unidos também tirem a sua base da Turquia, essa base que estava apontando mísseis para o território soviético. E os Estados Unidos vão fazer isso. Só que quem acaba perdendo nessa história toda não é os Estados Unidos, nem a União Soviética, porque ambos recuaram. Quem acaba perdendo é Cuba, porque os Estados Unidos criam ali um embargo econômico para a ilha cubana que eles não tinham como vender seus produtos e nem comprar produtos dos países capitalistas. Certo? Aí você fala, quando acabou a guerra, a guerra fria, acabou esse embargo contra Cuba? Não, esse embargo continuou e continua até o dia de hoje. Então, Cuba está embargada desde 1961. por isso que quando a gente olha as imagens lá da ilha cubana, você pode depois acessar Cuba 2020, você pode pôr aí no Google, imagens. Vocês vão ver que a frota de veículos de Cuba é uma frota muito antiga, data lá dos anos 40, anos 30, 1930, 1940, mas os caras pararam no tempo? Basicamente é isso. Não tinham mais ligação com o mundo capitalista. Mesmo depois, quando acaba a União Soviética era sua única parceira e aliada, Cuba não tinha mais com quem comerciar porque os Estados Unidos não permitiam. Nunca permitiu. Aí teve agora um pequeno avanço que foi no período do Barack Obama, mas isso retrocedeu com o Donald Trump, então o avanço ali da abertura econômica cubana está difícil de acontecer. Corrida armamentista é um outro evento desse período também da Guerra Fria. então as potências disputavam entre elas desde quando os Estados Unidos jogou lá no Japão, quando não havia mais necessidade, o Japão já estava derrotado as suas duas bombas atômicas no território japonês, em Hiroshima e Nagasaki. Mesmo sem ter necessidade de lançar essas bombas, os Estados Unidos foram lá e fizeram o que? Lançou destruindo as duas regiões, mostrando para o mundo também que ele tinha a bomba atômica. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinham essa tecnologia, só que a União Soviética ela correu para fazer a mesma coisa, produzir a mesma tecnologia. E ao final ali de 1947, sobrevoando o espaço aéreo da União Soviética, os Estados Unidos percebeu que a União Soviética já tinha desenvolvido mais de 60 bombas atômicas enquanto eles tinham três. Aí eles foram correr na produção. Então era uma competição, uma competição mesmo. Competição entre eles na produção de armas. Por isso que fica ali o período conhecido como corrida armamentista. Não ficou só na destruição em massa, ficou também a produção de armas químicas, armas biológicas. Então a disputa entre eles ali. A disputa principalmente entre esses dois caras, eles que acirraram mais a disputa. Já vieram na sequência de Roosevelt, de Truman. John Kennedy e Nikita Khrushchev que assume o poder da União Soviética depois da morte de Josef Stalin. Então eles acirraram ainda mais a disputa entre eles. Pode falar. Então, eu quero falar uma curiosidade sobre... Eu posso falar uma curiosidade sobre a bomba atômica? Pode. Pode. Olha aqui. Você conhece o God of War? Uhum. Então, em um dos jogos mais antigos do God of War, tem uma parte onde o Kratos recebe um poder e daí aparece uma frase assim no ar. Agora eu me declaro morte, o destruidor de mundos. Isso é a frase que o criador da bomba atômica disse. É uma referência a ele, ao criador da bomba atômica. Sim. Isso é uma... Interessante demais, porque de fato é destruição de mundos mesmo. Não sei se vocês já pesquisaram para ver as imagens, porque a gente só teve Hiroshima e Nagasaki até hoje como exemplo de uma explosão de uma bomba atômica. Mas aquilo devastou essas duas regiões que elas nunca mais conseguiram promover o desenvolvimento que elas tinham na época. A gente fica muito também nessas duas regiões que receberam bomba atômica, mas Tóquio, por exemplo, recebeu uma bomba incendiária. Isso é muito pouco comentado. Tóquio, que a maioria das casas, as habitações são feitas de madeira. Então, uma bomba incendiária ali acabou. Muita gente foi morrendo queimada. Então, os Estados Unidos também promoveu muita morte durante a Segunda Guerra Mundial. E depois, ele faz o quê? Ele ocupa o Japão depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ocupar o Japão de 1945 até 1950 para que se restabeleça de certa forma a ordem dentro do Japão. E além da bomba atômica, esses países, as potências, melhor dizendo, as duas potências, também desenvolveram outro tipo de bombas de destruição em massa. Por exemplo, a bomba de hidrogênio, que equivale à explosão de uma estrela. Não só os Estados Unidos desenvolveu, mas a União Soviética também. Então, esse era o maior medo do mundo naquele momento. uma Terceira Guerra Mundial e começar o lançamento dessas ogivas, dessas bombas explodindo no mundo todo. Então, o mundo iria mesmo para usar a bank da humanidade que esse conflito, essa Terceira Guerra entre essas duas potências não chegou a acontecer. Então, falando mais um pouquinho ali, crise dos mísseis, mísseis em Cuba ali então. Então, nesse período da corrida armamentista vem a Revolução Cubana, o Fidel Castro junto com o Che Guevara tirando do poder o Fugêncio Batista, que eu tinha comentado para vocês. Em 1961, o Fidel ele anuncia o seu apoio ao socialismo, à União Soviética e também forma o Partido Comunista de Cuba. E aí, criou um medo muito grande por parte dos Estados Unidos desse avanço socialista aqui na América Latina. Aí, vai criar o grande medo norte-americano, ou o fantasma do comunismo aqui na América Latina também. E aí, os Estados Unidos começam a financiar ali, uma política contrária a esse socialismo. Beleza? Que a gente vai ver a partir de agora. Então, em 1961, teve uma tentativa lá de contra-revolução, como eu comentei para vocês, organizada pela CIA. Essa ação ficou conhecida como invasão da Bahia dos Porcos, tá? E resultou ali, nessa batalha. Foi Playa, Giron, e, na verdade, Fidel Castro acabou controlando essa invasão. Pode falar. Então, eu... Está meio difícil de copiar, hein? Eu vou disponibilizar o material depois, fica tranquilo. Você vai poder pegar. Presta atenção aí na explicação. Eu estou tendo que falar um montão de linhas para caber depois. Beleza. Vai prestar atenção na explicação e aí, depois, você vai ter o material. Na hora que eu terminar, eu vou disponibilizar para vocês lá no Sistema em PDF. Vai poder pegar bonitinho, tendo junto aí com o material de vocês, junto com o livro. Tá bom? Então, esses contra-revolucionários, eles foram derrotados pelo Fidel Castro e aí, mais do que nunca, ele aceitou a instalação dessa base de lançamento de foguetes dentro da ilha cubana. Então, esse período aí de tensão entre as duas potências ficou conhecido como Sábado Negro. Então, os Estados Unidos ameaçou destruir a ilha cubana e ameaçou também lançar mísseis contra a União Soviética. A União Soviética, que vinha trazendo um navio carregado de armas, acaba recuando e, de contrapartida, pede também para que os Estados Unidos tirem a base de lançamento de foguetes da Turquia. Então, é o período ali, é o período em que ficou definido, esses dias, esses dias foram marcados como apocalipse nuclear. Foi o período mais tenso de todo esse conflito que poderia ocorrer aí no mundo, um grande lançamento de armas de destruição em massa. Então, há ali a resolução da crise, não tem o conflito direto, não tem lançamento de bombas, então os americanos vão tirar a base da Turquia e, de contrapartida, a União Soviética acaba recuando e quem sofre com tudo isso é Cuba, o povo cubano, porque ficou embargado de 1961 até agora, até o dia de hoje ainda sofre o embargado. Olha só, desde o período da Guerra Fria, Cuba é embargada. Então, aqui essa imagem mostra onde estariam localizadas ali as bases de lançamento de mísseis, sempre apontados para o território americano, esse aí foi uma aerofotografia realizada pelos Estados Unidos para poder observar o território cubano e aí eles constataram que teriam esses lançamentos de mísseis para o seu território. Guerra Fria no Brasil, muita gente comenta, eu vejo, principalmente muitos jovens, alunos meus também, comentando e dizendo assim, ah, o comunismo no Brasil, isso é um ponto interessante, nós nunca tivemos, eu quero que vocês anotem isso e prestem atenção no que o prof vai explicar agora, para quando vocês ouvirem isso e falarem assim, ah, calma aí, deixa o Paulo, o Paulo quer perguntar uma coisa, fala Paulo, chega a mãozinha, quer perguntar uma coisa? Professor, eu não entendi direito o que você falou, a Cuba era um país embargado, estava embargado, mas eu não entendi direito, querido, gente. Embargado é quando você não pode ter relação comercial, Paulo, você não pode vender o seu produto e nem comprar produtos, de quem? De países capitalistas, tá? Então, Cuba ficou embargada a pedido dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez? Ele parou de comprar produtos cubanos, certo? E além disso, ele pressionou para os seus aliados, ou seja, países capitalistas aliados aos Estados Unidos, pararem de cobrar produtos de Cuba. Então, Cuba não tinha para quem vender mais. E quando acaba a Guerra Fria, você pode pensar, ah, aí todo mundo pode comprar de Cuba de novo. Não, ele continuou proibindo essa compra, entendeu? Isso é o embargo. É o país ficar isolado. Tá entendendo? Não tem como comprar tecnologia externa e também não tem como vender os seus produtos. E mesmo assim, você poderia falar assim, ah, mas então Cuba se revoltou com isso. Não. Cuba continuou tendo a melhor medicina do mundo e mandando médicos pro mundo todo. Inclusive, nós tivemos um pouco de médicos cubanos aqui durante o período. Agora Cuba tá enviando médicos pro mundo todo pra conter aí o coronavírus, né? Então, mesmo com baixa tecnologia, pouco desenvolvimento, né, tecnológico, acesso a isso, Cuba continuou ali buscando o mínimo possível do seu desenvolvimento, né? Mesmo fechadinho, isolado, uma ilha de pouco mais ali de 11 milhões de habitantes, tá? Então, isso é embargar, é isolar aquele país do mundo comercial. Estados Unidos pode fazer isso? Não poderia, mas como ele é a potência econômica mundial, ele faz, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Então, retomando aqui, a parte da Guerra Fria no Brasil. Há um grande erro histórico cometido, principalmente, agora, nós temos uma política mais de extrema direita no poder do Brasil, né? Nos últimos anos também, que comenta muito, ah, o governo comunista no Brasil, comunismo no Brasil, comunismo, nós nunca tivemos um governo comunista aqui no Brasil, tá? Nunca tivemos. Isso é um erro, assim, ó, clássico, um erro grotesco falar isso, né? Eu, quando escuto isso, eu sinto até vergonha, né? Porque quem estudou história, geografia, sabe, nunca tivemos um governo comunista do Brasil, tá? Então, quando você escutar alguém falando isso, você fala assim, não, nunca tivemos e nunca vamos ter. O Brasil sempre foi capitalista, sempre foi aliado dos Estados Unidos, sempre foi aliado antes da Inglaterra e depois, antes mesmo da Inglaterra, era colônia de Portugal. Então, desde o seu, do processo colonial até o dia de hoje, ó, um país extremamente capitalista. Vocês sabem disso, uma minoria acumula mais capital que a outra. Se tem acumulação de capital por uma minoria, desigualdade social, é um país capitalista, pô, tá? Então, quando vocês escutarem isso, falam assim, não, isso aí não serve pra mim. Então, nós nunca tivemos um governo comunista. Havia, aqui na América Latina, como eu disse, a guarinha pra vocês, por parte ali dos Estados Unidos, uma ameaça de avanço da União Soviética na América Latina. Então, o medo dos Estados Unidos é que a União Soviética chegasse aqui na América Latina e ele perdesse a zona de influência dele, que era onde ele vendia os produtos dele. Entendeu? Então, o medo dele era o enfraquecimento, de perder. Onde ele tirava a matéria-prima, onde ele explorava territórios, pra uma outra potência. Esse era o medo dele. E é por isso que os Estados Unidos passam a financiar esses países. Financiar, principalmente, golpes militares. Porque os militares eram aliados às ideias capitalistas e conteriam o avanço soviético, caso ele chegasse aqui na América Latina. Então, os golpes militares que foram ocorrendo na América Latina, todos eles foram financiados pelos Estados Unidos. Financiados como? Britos. Dinheiro. Foram pagando ali. primeiro a mídia pra incentivar a população desses países a irem às ruas e protestar e pedir uma intervenção militar. Aí os militares vinham e intervinham. Pronto. E aí eles estabeleciam um governo que ficou marcado como um governo de transição entre militares e civis. Que durou ali quase todo o período da Guerra Fria nas 11 anos. Bom, aqui no Brasil nós temos um longo período desenvolvimentista. De uma certa e precária democracia. Por que isso? Porque em 1930 nós temos a tomada do poder. Vocês já sabem disso. Vargas tomou o poder do Brasil e ficou de 30 até 45. Depois ocorreram eleições que foram ali escolhendo novos líderes. Então na sequência o Vargas ele retorna na década de 50 fica até 54. Depois dele vem Juscelino Kubitschek. Depois do Juscelino vem um cara conhecido como Jânio Quadros. É isso? Jânio Quadros assume ali o poder do Brasil. O vice do Jânio Quadros é João Goulart. É esse que está aparecendo para vocês. O João Goulart ele era visto como um cara mais próximo do comunismo chinês. Ele tinha sido ministro, ele tinha sido senador também. Ele como vice-presidente tinha viajado nos dois primeiros anos do Jânio Quadros viajado para a China para fechar alguns acordos econômicos. Então ele passou a ser visto aqui dentro como um cara mais aliado ao comunismo. Mesmo não sendo comunista. O que acontece é que o Jânio Quadros ele renuncia justamente no período em que o Jânio está fazendo uma viagem para a China. E aí o Jânio o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart retorna para o Brasil para assumir a presidência. Toda vez que um presidente renuncia quem assume é o seu vice. E aí há uma força muito grande de militares da sociedade ali para não permitir que o João Goulart ele assuma o poder do Brasil. Porque viu ele como comunista. mas ele acaba assumindo fica lá no poder durante um tempo. Bom, o período do Jango que é o apelido dele o Jango é de fortalecimento dos movimentos sociais entre eles estudantis os camponeses e os populares movimentos populares da sociedade civil. Mas tem um movimento que vai acabar implicando mais para ele gerando mais descontentamento uma parte da elite. Essa elite é a elite agrária. o João Goulart no momento ele vai lá e faz uma coisa que hoje em dia nem acontece mais um comício do governo e ele anuncia que ele vai fazer reforma agrária no Brasil. Quando ele anunciou que faria reforma agrária a elite elite que eu digo os que estavam no poder elite agrária elite urbano industrial do Brasil eles começam a pressionar incentivados pela grande mídia do período eles começam a incentivar o golpe militar vão marchar nas ruas e a tal da marcha da família pedindo que os militares intervessem ali na política brasileira e é o que vai acontecer. Então em 64 os militares acabam dando um golpe tiram o João Goulart do poder justamente porque ele disse que faria reforma agrária. Então esse é o principal motivo da saída do João Goulart e também para essas visitas que ele fez até a China. Então 31 de março foi dado ali o golpe militar e foi deposto então o presidente eleito o João Goulart. Os militares eles foram incentivados e apoiados pela agência de inteligência dos Estados Unidos a CIA e eles prometeram um governo transitório eles ficariam ali só para até restabelecer a democracia impedindo que o comunismo chegasse no poder. então o governo transitório eles prometeram uma eleição já em 65 só que aí quando eles chegaram ao poder eles viram que era muito gostoso o poder era demais o que eles fizeram? Tomaram o poder e ficaram até 85 21 anos duas décadas então de repressão aos direitos o direito de você questionar governo o direito da imprensa fazer as suas matérias isso ficou marcado com um termo que nós chamamos de censura repressão aos opositores essa repressão ficou também marcado como um grande período de tortura e assassinato de opositores e outros fatos que marcaram o regime militar aqui dentro do Brasil essas duas décadas que os militares ficaram no poder e saem em 85 deixando o Brasil numa crise econômica severa uma inflação altíssima quase 300% de inflação uma dívida externa enorme dívida externa para quem não sabe é quando o governo vai lá e pega empréstimo de países desenvolvidos ou de organizações econômicas como é o caso do FMI que significa fundo monetário internacional então esse governo militar ele pegava muita grana emprestada para promover o desenvolvimento aqui dentro do Brasil por isso que a década de 70 no Brasil é conhecida como milagre econômico com os militares no poder porque eles estavam desenvolvendo aqui as obras e geravam emprego e salários as pessoas iam gastando então foi um milagre econômico brasileiro só que na mesma década de 70 ocorre o primeiro choque do petróleo os países árabes aumentaram lá o valor da venda dos barris de 13 pulou para 12 dólares o que inflacionou a economia dos países envolvidos principalmente dos Estados Unidos e ele Estados Unidos para não perder tempo fez usou ali a alta de juros para poder retomar o dinheiro em cima dos empréstimos que tinha concedido ao Brasil por exemplo então aumentou nossa dívida externa olha o amigão nosso aí o Brasil não tinha como pagar e aí os militares se viram impressionados pela sociedade que já vinha brigando para ter ali mais direitos contra essa repressão dos militares e também a crise econômica eles não se aguentaram no poder e devolveram para os civis em 85 nós tivemos a eleição da primeira eleição indireta do Brasil o primeiro presidente assume ali já em 85 que é o José Sarney ele convoca a nova constituinte a nova constituição ela ocorre em 1988 em 89 nós temos a primeira eleição direta que elege ali o Fernando Collor de Melo o primeiro presidente da democracia brasileira com população votando foi uma eleição solteira só para o presidente depois ele é caçado e pitimado quem fica no lugar Itamar Franco na sequência do Itamar vem o Fernando Henrique depois do Fernando Henrique vem Lula Dilma Temer e agora o Bolsonaro essa é a nossa história então nós temos ali uma história muito curta de democracia depois dos militares de 35 anos agora então muito curta a nossa 35 anos não né é colocando o Sarney daria 35 anos algumas imagens aí do período dos militares aqui no poder do Brasil uma das um dos jornais colocando ali o que era a principal proposta do João Goulart derrubar Jango antes da reforma reforma agrária talvez eu nunca tenha comentado com vocês ou talvez eu tenha falado quando a gente falou de campo ano passado mas eu quero que vocês relembrem um país tão desigual como o nosso existe uma coisinha que se chama concentração fundiária que é uma minoria que controla uma grande quantidade de terras e dentro dessa grande quantidade de terras tem muitas terras que estão paradas e não tem uso nenhum que ninguém usa elas pra fazer nada o que o governo pega então o governo pega essa grande quantidade de terras paradas e distribui pra essa população camponesa que quer trabalhar no campo isso é reforma agrária então pegar terras paradas improdutivas e conceder aí a população que quer trabalhar no campo mas isso aí é coisa de país comunista não é bem assim se pegar os países envolvidos da Europa fizeram reforma agrária Estados Unidos fez reforma agrária o México fez reforma agrária em 1910 da revolução de Emiliano Zapata então vários países já fizeram reforma agrária o Brasil não concluiu a dele não fez a dele faz bem pouquinho um pouquinho em pouquinho assim pegando algumas terrenhas ali vai passando mas eu estou de desacordo é que a gente não entende um pouco da história do sistema de adesão de terras no Brasil porque de 1500 até 1850 aqui no Brasil as terras eram doadas então quem quisesse pegava se fosse da elite depois de 1850 a elite pressiona o governo do período a mudar a lei então as terras teriam que ser compradas e à vista isso ali eliminava os negros que conseguiriam a sua liberdade em 1888 então já era para impedir que o negro fosse vizinho de um grande latifundiário então eles criam essa lei e também o imigrante pobre que vinha para o Brasil então a lei de terras ela é uma barreira para que o mais pobre tenha acesso à terra então desde 1850 essa barreira ela existe impedindo o acesso do mais pobre à terra certo? bom então esse foi o período que nós tivemos aqui marcado da guerra fria aqui no Brasil ela só acaba em 85 quando a união soviética já está enfraquecida e os Estados Unidos já vê que não há necessidade de continuar controlando esse avanço porque esse fantasma já não existe mais então vocês entenderam nunca tivemos um governo socialista aqui dentro do Brasil guerra fria na África mesma coisa zona de influência e aí tem uma coisa marcada pela história que a gente tem falado da África nas últimas aulas eram territórios que tinham sido recentemente colonizados pelos europeus então os europeus naquela conferência de Berlim que a gente já estudou já viu esse ano 1884 1885 eles passaram a dividir os territórios africanos entre as potências europeias Inglaterra França Alemanha Itália Bélgica Portugal Espanha Holanda então essas potências que foram se industrializando foram colonizando o continente africano pois bem ao final da segunda guerra mundial lembra que eu falei para vocês Inglaterra e França que dominava a maior quantidade dos territórios do continente africano estavam enfraquecidos não tinham como continuar controlando essas regiões tinham que se reconstruir então pegam suas tropas e levam de volta para os seus países a mesma coisa eles vão fazer no Oriente Médio vão pegar lá e vão embora essas regiões então elas ficaram ali sem a presença do colonizador e Alemanha Itália Portugal Espanha também estavam todos em crise Alemanha nem se fala derrotada da segunda guerra mundial já não tinha mais território desde o tratado de Versalhes da primeira guerra mundial depois a gente comenta mais um pouco sobre isso então os países africanos eles vão conseguindo a sua independência não é difícil porque os europeus estão enfraquecidos então eles vão deixando as colônias vão abandonando as colônias vão deixando as benfeitorias as empresas principalmente empresas extrativas dentro do continente africano mas eles vão abandonando aquela área e vão embora vão partindo vão indo embora para o seu país de origem e os africanos vão conseguindo a sua liberdade só que na sequência começa a Guerra Fria e também tem ali a ideia de zona de influência dentro do continente africano então começam a surgir os grupos movimentos que disputam o poder movimentos ligados ao socialismo à esquerda e movimentos ligados ao capitalismo à direita disputando o poder dentro das nações isso gerava conflitos e guerras que nós definimos como guerras civis dentro do continente africano que são milhares são várias até hoje o continente africano é a região que tem mais guerra civil a maior quantidade de refugiados pelo Acnur que é uma agência lá da ONU que trata só de refugiados de conflitos e de guerra então após a Segunda Guerra Mundial começa ali o intenso processo de independência das nações africanas porém esses novos países eles tiveram ali a disputa pelo poder por parte ali dos o que é isso que está acontecendo aí não sei o que é ué tá todo mundo me ouvindo aí não sei se caiu sim aí tá beleza vamos lá então tá acho que alguém está tentando logar lá no no nossa aula mas vamos continuar então nós temos aí uma disputa né do poder entre grupos africanos mesmo né entre entre etnias pra ver quem assume o poder lembra que eu falei pra vocês quando ocorreu a conferência de Berlim o europeu ele não quis saber quais etnias eram inimigas né ele foi misturando essas etnias dentro do território e quando ele sai ele também estabelece uma democracia dentro dessas nações tá o nome dessa colonização é a formação das fronteiras artificiais se pegar uma mentininha inimiga da outra colocar dentro da mesma região e pôr como mão de obra pra trabalhar é óbvio quando ele saísse isso aí iria estourar né iria estourar uma treta ali porque esses grupos étnicos eram inimigos tá então começa durante a guerra fria essas etnias brigando pelo poder e umas se aproximavam mais dos Estados Unidos e recebiam ali aparatos e financiamentos né aparatos militares e financiamentos de capital pra montar aquele grupo guerrilheiro e o outro se apoiava na União Soviética a mesma coisa recebia lá aparatos militares né metalhadoras tá armas e também capital financeiro pra montar ali o seu grupo guerrilheiro e ó disputar pra ver quem ficaria ali com o poder daquele país tá isso é um conflito indireto marcado pelo contexto da guerra fria beleza então nós temos aqui ó primeiro conflito conflito civil em Angola né então nós temos em 85 a divisão da Angola a conferência de Berlim definiu que Portugal seria o colonizador da região Portugal já tinha uma relação com Angola há muito tempo né histórica tirou da Angola e de Moçambique muitos africanos pra vir aqui trabalhar trabalhar na migração compulsória trabalhar que eu digo forçado né escravidão né então já tinha ali historicamente um contato com essa região e ficou Portugal responsável por colonizar essa área depois da segunda guerra mundial começa a movimentação pra conseguir a sua independência vendo outros países vizinhos conseguindo né só que começa um estopim que é a guerra civil portuguesa e aí tem a revolução dos cravos que quando a população vai pra rua e ela era muito reprimida isso lá em Portugal né a população vai pra rua muito reprimida pela polícia e começa a distribuir ali rosas né e cravos para os militares e aí os militares se voltam contra o regime ditatorial e apoia a população e fica marcado isso aí né evolução ali dos cravos soldados contra o governo e é justamente o período de enfraquecimento do governo e aí Angola vai lá e consegue a sua independência né a partir de 1975 tá aí você fala ah então resolveu se tornou independente de Portugal resolveu não é bem assim né porque aí começam a surgir os movimentos tá movimentos de disputa do poder então tem três aí em Angola que eu quero que vocês lembrem vocês vão ter esse material depois vai poder pegar e dar uma olhada tá o MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola esse tinha o apoio da União Soviética e de Cuba então esse movimento é socialista tá o NITA que era a União Nacional para a Independência Total da Angola esse tinha o apoio da África do Sul a África do Sul tinha interesses dentro da Angola tinha um território ali que pertencia à África do Sul dentro da Angola então eles tinham interesses tá mas e aí a África do Sul era capitalista ou socialista a África do Sul não participou da partilha da África lembram disso da Conferência de Berlim porque ela já era ocupada pela Inglaterra e pelos holandeses que formavam ali o povo boires então não teve dominação a África do Sul é o país mais desenvolvido do continente africano porque ele nunca participou dessa divisão né e a FNLA Frente Nacional de Libertação de Angola que tinha o apoio dos Estados Unidos então três grupos guerrilheiros disputando o poder da Angola só poderia dar no que guerra civil então guerra civil estabelecida entre esses três poderes buscando o poder né esses três movimentos buscando o poder melhor dizendo de 75 até 2002 tá então disputa entre os movimentos ali em busca pelo controle do país é uma economia a economia angolona é voltada para o setor primário boa parte dos países africanos é voltado para o setor primário e o interessante é que depois de 2002 houve um cessar-fogo da Angola e eles decidiram eleições diretas para eleger o presidente né e quem ganha é o partido socialista o MPLA em 2002 é ele que vai assumir o poder ali da Angola tá Moçambique que é uma outra região conflituosa também guerra civil motivada por grupos étnicos que queriam independência do país né então a partir de 60 surge ali o movimento de independência apoiado pela União Soviética então surgiu esse primeiro grupo ali ó Frelimo Frente de Libertação de Moçambique tá então Frelimo era socialista contra quem contra as forças portuguesas também por acaso esses dois países que o livro de vocês traz que a gente está comentando aqui tanto Angola quanto Moçambique eram colonizados em Portugal então tinha um contato muito antigo ali com Portugal e depois da Conferência de Berlim foi oficializado que Portugal seria o colonizador dessas duas regiões em 74 é assinado o acordo de Lusaka que coloca fim ao conflito entre Frelimo e as forças portuguesas e em 75 o país foi oficialmente considerado independente tá então o conflito ele começa em 60 acaba em 75 15 anos de duração Portugal desiste da região né e a independência chega tá bom acabou ali o processo de colonização de Moçambique por parte dos portugueses a Frelimo achou que ficaria com o poder né seria ela dominante porém ocorre o contrário surge um grupo de resistência a Frelimo que é a Renamo resistência nacional moçambicana apoiada pela África do Sul e anticomunista ou seja apoiada também pelos Estados Unidos certo então de 76 até 92 conflito e guerra civil em Moçambique em 92 tem um acordo de paz em 94 eleições diretas e aí o cara ali aquele Joaquim XSano tornou-se o primeiro presidente eleito diretamente de Moçambique e ele era ligado a Frelimo que era o grupo mais forte do país né também uma economia voltada pro setor primário turismo e mineração boa como eu vou repetir de novo tirando ali África do Sul e os países do norte do continente africano que tem indústrias o restante do continente africano todos esses países essas nações são ligadas ao setor primário agricultura aqui o símbolo das duas bandeiras dos dois grupos Frelimo e Renamo conferência de Bandung pra gente caminhar aí pra já ir no final essa conferência de Bandung alguém ficou com alguma dúvida ali no conflito dos países africanos alguém quer perguntar alguma coisinha pode perguntar gente se alguém quiser não então vou continuar aqui essa conferência de Bandung ela reuniu ali os países que tinham sido colonizados pelas potências europeias recentemente então o principal líder dessa conferência de Bandung é a Índia inclusive recebe esse nome que foi lá a conferência e aí tem um ponto muito importante dessa conferência de Bandung porque esses países que tinham sido colonizados por essas potências europeias eles não queriam fazer parte de nenhuma das duas potências nem dos capitalistas nem dos socialistas porque eles viam que seria ali um retorno à dominação desses países no seu território então essa conferência de Bandung também é conhecida como a conferência dos não alinhados pode ser que apareça aí no livro de vocês esse termo conferência dos não alinhados aí você fica com dúvida e fala assim meu Deus o que que é isso é a conferência de Bandung porque não alinhados porque eles não se alinharam nem ao capitalismo e nem ao socialismo eles ficaram neutros caminharam sozinhos ali preferiram não participar de nenhum dos dois lados porque tinham sido dominados recentemente pelas potências certo então eles não queriam ser dominados nem pela potência capitalista e também não queriam ser dominados nem pela potência socialista beleza anotaram aí tranquilo então olha lá é o nome com o qual ficou conhecido historicamente o encontro ocorrido nesta cidade ali né próxima ao sudeste asiático tá então 18 de abril de 1955 e tem ali os líderes de 29 estados asiáticos e africanos responsáveis pelo destino de 1 bilhão e 350 milhões de seres humanos porque a índia estava presente nesse encontro né e juntou os outros países a china não porque a china se alinha com a união soviética senão teria mais gente a china depois da revolução de 49 do Mao Tse Tung se alinhou ali a união soviética a índia não fez isso tá então é o outro ponto interessante é que eles se reúnem para discutir também o subdesenvolvimento desses países e como eles poderiam crescer economicamente de qual forma eles cresceriam economicamente tá é uma união entre eles a formação de um bloco econômico para que eles pudessem competir com as principais potências para que eles voltassem né a ter ali um desenvolvimento social e econômico para a população principalmente né então patrocinaram essa conferência os países que patrocinaram Indonésia Índia Birmania Sri Lanka e Paquistão esses são os países que vão fazer parte Paquistão e Índia inclusive isso é bem interessante falar dessas duas nações porque eles eram uma só até a independência da Índia em 1947 aí teve a divisão do Paquistão e aí eles começaram a conflitar guerrear entre eles numa região que é a região da Cachemira eles passaram a escutar aquela região ali e eles se reuniram também para poder fazer parte dessa conferência que era o bem maior o desenvolvimento ali da região deles tá então nós temos ali o perfil né aí tem um perfil deixa eu só descer aqui a minha menina que vai aqui eu tenho o perfil ali dos países do continente africano que também vão buscar o seu desenvolvimento e manter ali a sua independência tá e também fugir dessa dominação que é o que mais importa para esses países manter os valores culturais né os valores históricos das regiões então essa conferência ela vai ter lá ó ela prima né pelo seu pioneirismo tratar de assuntos inéditos da época como a influência negativa dos países ricos em relação aos pobres e a prática de racismo como crime isso é um ponto interessante porque tem país africano que vai praticar dentro do seu território uma coisa que fica conhecida como segregação racial né a África do Sul por exemplo pratica o apartheid que é a divisão da sociedade entre brancos e negros então eles já estavam discutindo isso ali na na conferência de Bandung tá além disso criar um tribunal de descolonização né que iria julgar ali os responsáveis pela prática de crime contra a humanidade já que várias regiões que foram colonizadas pelos europeus esses europeus praticaram ali atos de crime contra a humanidade mutilações assassinatos enforcamento ó vários né eu acho que eu comentei com vocês aqui quando a gente falou de colonização da África o rei Leopoldo II por exemplo rei da Bélgica ele pra colocar a galera lá pra trabalhar num trabalho forçado ele ia mutilando né os nativos lá da República Democrática do Congo porque ele julgava eles preguiçosos e esse rei Leopoldo II fez parte agora dessas manifestações não sei se vocês estão acompanhando ele não está vivo mais depois que a gente diga isso mas lá na Bélgica foi que a gente se você a gente